A audiência pública foi realizada no auditório Milton Figueiredo, aqui na Assembleia Legislativa. Estiveram presentes servidores públicos estaduais, deputados, secretários de Estado, a equipe econômica do governo, além de representantes dos poderes. O presidente do Sintep participou ativamente da audiência pública. Como representante dos professores, ele disse que é contra a aprovação da PEC do jeito que está. Mais de 3 milhões de mato-grossenses vão sofrer com a ausência de investimento em saúde, educação e segurança. Portanto, não dá para aceitar, em hipótese alguma, nós somos extremamente contra isso aí, porque nós entendemos que o papel do Estado é, inclusive, assegurar as políticas públicas para a sociedade. Já Oscar Lino Alves, líder do Fórum Silical, falou também sobre a votação da PEC pela Assembleia Legislativa e deu a sua posição. Nós não estamos aqui discutindo RGA e progressões, direitos do trabalhador. Nós estamos discutindo aqui prejuízos eminentes na execução das políticas públicas de saúde, educação e segurança. Nós estamos preocupados com a população, porque nós somos executores lá dentro das unidades. Se a gente não tiver recurso, a coisa já está ruim. Se a gente não tiver recurso, a coisa vai piorar e já é um presságio daquilo que pode acontecer mais futuramente. O secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira, fez uma explanação sobre a PEC do teto dos gastos. Ele falou sobre a economia que o Estado terá com a aprovação da PEC, deixando de pagar os compromissos com o governo federal. O ganho inicial com as negociações com o Tesouro Nacional já passa de 500 milhões de reais. Outras negociações, como dívidas com BNDES, Caixa Econômica, estimam que a gente pode chegar a um bilhão de reais até o final de 2018. E se a dívida é dolarizada, foi incluída, aí um bilhão e 300 milhões de reais de alívio de dívida até o final de 2018. Tudo isso depende de como a PEC vai ser aprovada aqui na Assembleia. Gustavo de Oliveira também comentou as primeiras emendas que foram apresentadas pelos deputados estaduais. Cada uma dessas emendas, ela causa algum impacto financeiro e isso precisa ser mitigado com alguma outra medida para compensar e que a gente não fure o teto da lei complementar 156. Então elas estão sendo analisadas uma a uma, o impacto financeiro de uma a uma, para que a gente possa propor medidas para mitigar e aí fazer escolhas. O líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco, disse que a categoria do servidor público estadual não terá prejuízo com a aprovação da PEC. Ninguém está falando que o trabalhador, o trabalhador, o servidor público perderá seu direito. Ele vai ter, sim, na lei, garante todo o seu reajuste geral anual. Nós estamos garantindo isso e também as projeções que estão em leis, que foram aprovadas aqui pelo parlamento, vai ser respeitada pelo governo do estado. Agora nós temos que ter a preocupação. Hoje os poderes também terão seus repasses de acordo com a inflação. Agora o que vem de excesso de arrecadação é o que está permitindo para que a gente equilibre o caixa de governo. O deputado Guilherme Maluf, que preside a comissão, que está trabalhando para a aprovação da PEC, não compareceu na audiência pública. Já o presidente da casa, deputado Eduardo Botelho, participou ativamente das discussões. Botelho disse que a audiência pública não cabe nesse projeto da PEC. Mesmo assim, a Assembleia fez questão de realizar a audiência para ouvir a categoria dos servidores. A audiência pública não é obrigatória em uma PEC. Mesmo assim, eu coloquei para que se fizesse essa audiência, que se fizesse a conversa com os servidores públicos, com os poderes, com tudo, para que não sejam comprometidos os serviços públicos de nenhuma instituição. Por exemplo, os servidores públicos vão ter garantido dentro da PEC, o RGA, as progressões que já estão em leis, vai ser garantida. Então não há perca para ninguém. Agora o Estado não pode abrir mão de deixar de fazer essa PEC e deixar de ganhar 1 bilhão e 300 da União com a renegociação das dívidas. Botelho também falou sobre as emendas. Até agora, mais de 30 já foram apresentadas. Com certeza, terá um pente fino. Nós temos muitas emendas, nós estamos aí com mais de 30 emendas já. Veio emenda do Ministério Público propondo, veio emenda do Tribunal de Contas propondo algumas emendas, o Tribunal de Justiça propondo algumas emendas, os funcionários públicos e os deputados. Agora nós vamos passar isso num pente fino, numa discussão, para que não haja mudança na essência da PEC. Botelho esclareceu como é que deve ficar com a aprovação da PEC o excesso de arrecadação. O Executivo precisa controlar esses gastos, para quê? Para que haja mais capacidade de investimento. Então, se continuar repassando também o excesso de arrecadação, normalmente nos percentuais, então não vai ter isso. E ele precisa ter essa folga, né, esse excesso de arrecadação, que não haja repasse para os poderes, para que ele invista. Essa é também o espírito da PEC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.